Gratidão, gratidão universo, gratidão meu Deus, gratidão meu mentor Uriel, gratidão infinita, gratidão pela paz, pela harmonia, pela prosperidade, mil vezes gratidão. Olá família de fé, muito bem vindo, muito bem vinda, você que está aqui pela primeira vez conosco, bom ter você aqui. Meus amores, avisando a vocês que notificações a gente tem lá na comunidade, tá? Lá você vai saber como participar das consultas aí, do sorteio gratuito, através do sorteio as consultas gratuitas e você também saberá como adquirir o seu curso Mentoria do Amor. Então fica ligadinho, ligadinho, tá bom? As energias são para o dia 19, quarta-feira, 19 de maio. Que sejam as melhores energias. Vamos lá então? Arias. Ariana, Ariana, Oxi. Ariana, Ariana, um assunto desgastante, que pode ser um assunto de família, que pode ser um assunto no relacionamento, que está te trazendo um desgaste, ou pode te trazer um desgaste, tá? Cuida mais da sua saúde, não negligencia a saúde não. O cavaleiro vem trazendo aqui a necessidade de uma limpeza. Você, que é do signo de hálise, você está se sentindo com o corpo pesado, desanimado, não está dormindo. Sabe quando aquele desânimo te bate e você não tem vontade de fazer nada? Eu estou vendo essa energia aí para alguns de vocês. Então, eu aconselho sim, uma limpezinha espiritual simples, aí com banho de ervas, que você pode encontrar aqui no próprio canal. E presta muita atenção. Pessoas ou pessoa pode realmente sugar as suas energias aí, tá? Então, se liga nisso. É, por isso que eu falei da limpeza, né? Desculpa, gente. A carta da raposa veio como simbolizando essa energia de inveja e para justificar ali o seu desânimo, a sua vontade de não fazer nada, de parar com tudo, tá? Isso é energia diversa. Energia de inveja é energia diversa. Por isso, está explicado aquele roubo de energia ali, tá? Oi, touro. Taurino, taurino, sabedoria. Sabedoria principalmente com família, tá? Principalmente com família. Se dá para fazer, faça. Se não dá, não faça aqui. O impossível. Imponha limites. Aqui eu estou vendo pessoas lidando ou te utilizando sem limite. Então, se limita nisso aí, tá? Até nas ajudas, até nas conversas. Aqui está falando também na possibilidade de mudança de casa ou aquisição de imóveis. Pode ser sua casa própria, você que não tem. Processo na justiça em andamento. Você pode sim ter uma notificação aí nessa quarta-feira. Se livre de sentimentos que te fazem mal. Principalmente o rancor, a mágoa. Se liberte desses sentimentos. Vamos lá para gêmeos. Geminiano, geminiano, está bem positivo aí para vocês. Contorno de obstáculos. O universo te presenteando. A espiritualidade te presenteando. Esse presente pode ser material, como pode ser espiritual, tá? Aqui no campo sentimental, no campo financeiro. Você pode ser presenteado aí. Algumas declarações, demonstrações de carinho. Pessoas lhe oferecendo auxílio. Uma hora que você mais precisa. Então, o seu dia está bem positivo. É como se você fosse conhecer as verdadeiras pessoas, os verdadeiros amigos, neste momento. E será muito prazeroso, tá? O cavaleiro vem trazendo uma mensagem para você. Olha, quando você pensar que está tudo perdido, vem o socorro. O socorro vem do alto. E não há mal que dure para sempre. As coisas vão melhorar. A tendência é melhorar muito aí para vocês. Vamos agora para câncer. Cânceriano, cânceriana. Tem reconciliação aí de monte, tá? Tem reconciliação. Nossa, que lindo. Tem movimentações, tem viagens. Tem movimentação no seu setor econômico. Tem movimentações no seu setor amoroso. Tá bonito demais. Trabalhista também. De repente, você saindo de um trabalho e indo para o outro. Ou sendo colocado em outro setor. Tem essas movimentações aí. Mas bem positivas aqui, diga-se de passagem, cânceriano, cânceriana. Caminhos abertos aí para você. Olha que bacana. Caminhos abertos. A retirada de obstáculos aí. Você vai sentir as dificuldades aí se afastando de você. Isso é maravilhoso. Leão. Leão, a espiritualidade está no impasse. Espiritualidade é contigo. Principalmente nos relacionamentos já existentes. Onde você é muito sujeito aí. A falatória me disse fofoca. Isso pode estar acontecendo aí nessa quarta-feira. Mas a espiritualidade está tomando ponta de tudo, tá? Aqui a gente vê uma energia de reconciliação. Mesmo que a rivalidade queira impedir. Mas eu vejo essa energia de reconciliação aí para vocês. Espiritualidade também quer muito abençoar um relacionamento. Que já existe há algum tempo. Mas como se fosse para oficializar. Ou seja, você que tem um parceiro, uma parceira aí. Mas que só namora. É como se a espiritualidade quisesse oficializar. De repente, um naivado, um casamento. Vamos morar junto. Mais ou menos isso. Vamos lá. A carta tudo de bom veio. Que beleza, hein? Muita clarificação aí para vocês. A carta do sol traz notícias boas. Traz refrigério. E traz conforto aí para vocês, viu? Muito bacana. Virgem. Virginiano, virginiana. Cuidado com os ciúmes. Os relacionamentos para um novo recorte, tá? Cuidado com a pegação no pé. Pode ser da sua parte ou da parte do outro lado, né? Pode ser sua ou do seu parceiro ou do seu parceiro. Olha só. Aqui tem novidades. Tem energia de gravidez. Cuidado com... Vou voltar a repetir. Com o excesso de ciúmes de relacionamento. Excesso de cobrança. Que pode haver corte. Então, já estou te alertando para você pegar leve. Agora, se não é você, se é outra pessoa, pode haver corte da mesma forma, porque a pessoa pode tomar alguma atitude. Então, é assim, o ciúme vem mais da sua parte. Porém, pode sim ser da outra parte. Isso pode gerar um corte. Cuidado com isso aí. Tá bom? Vamos ver se clarifica aqui alguma coisa. Só porque a energia está tensa de virgem. Tá. Tem soluções aí. Então, o que você pode estar fazendo? Você viu aquela energia de corte ali? Energia de excesso de ciúmes? Hum... A carta da chave, ela vem trazendo soluções. Não queira ver ela como um bloqueio. Então, para tudo. Respira. Analise a situação e vá com calma. Não se precipite em seus comportamentos. Que pode gerar, sim, um desconforto, como um corte. Tá bom? Tá avisado. Então, vai devagar. Aqui fala também de uma porta de trabalho sendo aberta para vocês. Oi, Libra. Libriano, Libriano. Ó. Libriano, Libriano, você brigando com o seu eu, tá? Brigando com o seu eu. Se cobrando muito. Hum... As energias aqui são positivas para boas conversas. Aqui está falando também de saudade. Você matando a saudade de alguém. Alguém sentindo falta de você. Desculpa, gente. Alguém sentindo sua falta. Vejo desejos realizados. A carta do chicote é pura sabotagem. É tipo aquela coisa. O que eu faço agora? Ah, não vou. Ah, não vou. Mais ou menos isso. Entendeu? Você brigando consigo mesmo. Mas aqui a gente tem boas novas. Temos novidades. Aqui fala sobre trabalho. Fala sobre ascensão. Promoção. Entendeu? Ou até mesmo um convite para um trabalho. Algo novo aí para você. Tá? A carta do desejo realizado. Que eu costumo chamar da estrela. Ela está aí. Então, intensifica as suas visualizações para você ter o seu desejo realizado. A carta da espiritualidade é contigo te dando um livramento. Eita. Librianos. Librianos. Vocês tendo um livramento aí da espiritualidade. Nessa quarta-feira. Vamos lá para o Scorpion. Scorpion. Scorpion, a gente tem soluções aí para a gente. A gente tem abertura de portas. Situações de processo aí. Que está em andamento. Você pode ser notificado. Decisões tendo que ser tomadas aí. Principalmente nos relacionamentos que estão em crise. Você vai ter que tomar uma atitude nos relacionamentos que estão em crise. Para as coisas se alinhar. Alinha. Vamos tentar alinhar esses relacionamentos aí. Que estão aí em descontrole. Aqui está falando de um desbloqueio na rede social. Mas está falando também da notificação, como eu havia dito antes. Algo sobre justiça. Ou até mesmo sobre trabalho. Dá uma olhadinha na sua caixa de e-mail. Uma estabilidade emocional que você está procurando. É o que você vai ter nessa quarta-feira. Você conseguindo resolver suas coisas tranquilamente. Tá? Sem ansiedade. Sem desespero. E consciente de que você irá conseguir resolver, sim. Qualquer que seja a sua situação. Vejo você tranquilo aí, resolvendo. Sem muito alarde. Sagitariano, sagitariana. Aqui a carta da aliança B. Tem estabilidade de relacionamentos. Para uns, eu vejo estabilidade. A coisa melhorando. O clima melhorando de relacionamentos. Agora, para outros, realmente, eu vejo a pessoa afastada. Ou se afastando um pouco mais. Tá? Mas aqui, tudo indica que é necessário esse afastamento. Porque haverá retorno. E haverá reconciliação. E aí, é como se viesse a pessoa totalmente mudada. Então, é necessário, nesse momento, esse afastamento. Dessa pessoa, até mesmo sua, né? Dessa pessoa. Para que haja aí um alinhamento. Para que haja aí um consenso. Tá? Eu não estou vendo corte por muito tempo. Eu estou vendo um afastamento. Que pode ser de dias. E depois vocês retornando aí, de uma maneira mais civilizada. Emocionalmente falando, tá? A carta da aliança fala ainda de algumas reconciliações. Como eu já tinha dito aqui. Porém, fala de reconciliação com noivado ou casamento. Ah, vai sentir saudade? Vai. A pessoa também vai sentir saudade de suas. Está sentindo saudade? Está sentindo outra falta. Por isso que eu estou falando. O retorno vai ser muito melhor. Hum. Capricorniano, Capricorniana. Fim de sacrifício. A carta do sol veio. Alegrias para você. Felicidades. É. Aqui fala de algo sendo lidado. É. Por direito. Hum. Muito bom. Muito bom as energias de vocês. Aqui fala de reconciliação. de fim de sofrimento. De melhorias aí na sua saúde. Bem bacana, tá? E também fala de uma situação que você irá descobrir. Mas que vai te fazer bem. Algo que estava aí que você não estava sabendo. Você podendo descobrir. Vai te fazer muitíssimo bem. Tem situações novas aí para você no amor, tá? Possibilidade de um novo amor aí chegando. Isso é bacana. Aquário. Aquariana, aquariana. Vocês não estão bem hoje não, né? Mas vão ficar. Ansiedade, interferência. Tem gente interferindo no seu setor aí emocional. Uma noticiazinha que não pode ser muito bacana. Que pode não ser muito bacana. Que pode ser de perda de uma pessoa querida, né? De um conhecido. De um adquirido. Então transmuta essa energia aí. Aqui eu estou vendo interferência, gente. Olha só. Parece que você não está conseguindo enxergar. Que a situação está assim. Por conta de alguém. Alguém tentando interferir aí no seu caminho. Júri, eu não estou conseguindo me reconciliar. A pessoa me ama e eu amo. Por quê? Porque há interferência. Te aconselho. É você que está passando nessa situação. Procurar ajuda espiritual. Ou até mesmo marca uma consulta aí comigo. Se for o caso, tá? Porque tem uma interferência forte. Principalmente nas reconciliações aí. A serem feitas. Alguém aí realmente tentando atrapalhar. Não queria dizer não, mas tem energia de bruxaria. Então. A carta do corte gay. Presta muita atenção. Esse corte é para você cortar da sua vida. Pessoas tóxicas. Pessoas que você sabe que falam demais. E que não acrescentam em nada. Então corta essas pessoas da sua vida. Peixe. Meu peixinho querido. Tem prosperidade com peixinhos aqui. Tem honra. A carta da cobra. Veio, veio. Até ela é emitida mesmo. Porque ela vive se metendo no nosso jogo. Carta do dinheiro. Veio. Agora tem um negócio aqui. Cuidado. Cuidado você. que dá para receber um dinheiro. E tem gente de olho nessa quantia. Ou na sua situação financeira. Cuidadinho com isso. Aqui fala de honra porque é seu por direito. É como se você fosse prosperar por direito. Ok? E ainda, presta atenção. No quesito amor, eu não estou vendo traição. Mas eu estou vendo você querendo se distanciar de uma situação amorosa que você tem vivido. Hum... Vamos ver por quê, né? De repente a mensagem é clarificada. Olha só. Você precisa se estruturar. Estou vendo aí que você vai precisar se estruturar porque você passará por uma prova. Tá? Então você precisa estar bem. Principalmente espiritualmente. Então, se prepare para isso. Se prepare com orações. A prova, você irá conseguir passar, contornar, tirar uma boa nota nessa prova? Com certeza. Mas se você não se prepara antes, vai ficar mais complicadinho. Tá bom? Meus amores, eu vou ficando por aqui. Um beijo de luz para vocês. Gratidão. Um beijo. Um beijo. Um beijo. Um beijo. Ele é um beijo. Um beijo. Um beijo. Obrigado.